Eu quero trazer agora, gente, um espaço cheio de natureza, bem no coração da zona leste de Teresina. Você sabe que o repórter Zan Viana foi conhecer um local e mostra como uma psicopedagoga alia natureza, arte e terapia na zona urbana da capital. Tem muita gente fazendo bem. No coração do bairro de Fátima, zona leste de Teresina, numa área com muito verde, mora a psicoterapeuta Conceição Batista. O local é tipo um condomínio, com três casas. A dela, onde vive com os filhos Vitor e Tiago, a do irmão, onde funciona um estúdio de exercícios funcionais e a casa original, onde mora a matriarca, hoje com 92 anos. O que chama a atenção é o jardim quintal com cara de sítio, muito contato com a natureza, ar puro e árvores frutíferas. Ata, banana, caju, cajá, manga, jaca, goiaba, siriguela, o que atrai outros visitantes, como os soins que fazem a festa e várias espécies de pássaros. Esse condomínio surgiu inicialmente com meu pai, tá? Teresina era uma cidade que crescia entre os dois rios e ele comprou um sítio, né, atravessando a ponte do rio Puti. As pessoas chamavam aqui, interior. E ele tinha um sonho de fazer um condomínio, né, dos filhos retornarem para morarem todos mais ou menos perto dele. Mas infelizmente ele morreu sem realizar esse sonho. E quando minha mãe começou então a envelhecer, né, sem ele, nós achamos que já deveríamos voltar para cuidar dela, ficar um pouco mais perto, já que a gente tinha esse terreno, esse paraíso, era mais fácil construir uma casa aqui do que em outro lugar. Foi durante a pandemia que a Conceição decidiu ressignificar o espaço e abrir para que mais pessoas desfrutassem dele. Abriu um espaço terapêutico e cultural. E batizou de Quinta Essência, com uma proposta de resgate da nossa essência. Conceição, por que Quinta Essência? Quinta Essência é a aglutinação de dois nomes, Quinta e Essência. Quinta vem de Quintal, esse grande ambiente onde vocês estão vendo, né, um quintal de terra, de chão, um quintal do tempo de nossos avós. E Essência é aquilo que nos faz ser únicos, né, a nossa alma, nosso sopro de vida. A aglutinação desses dois nomes, Quinta Essência, forma o quinto elemento da natureza. Todo mundo fala nos quatro elementos, água, terra, fogo e ar. E o quinto elemento é o éter, a Quinta Essência, que é o elemento da criação. É o sopro da criação, que tem tudo a ver com a nossa Quinta Essência, que é um berço de criação, onde as pessoas podem criar à vontade e ter contato com sua potencialidade de inventar coisas novas, criar e exercitar o seu lado criativo. O trabalho de pintura é uma das várias oficinas promovidas pela psicoterapeuta. Mas é o trabalho de sustentabilidade feito lá uma das principais atividades. Tem muita arte com material reciclado e espalhados. A venda de mudas de plantas também é outra atividade que a Conceição faz, aproveitando todo o espaço. Quando passou a pandemia, eu abri o espaço Quinta Essência, que é um espaço cultural e terapêutico, onde eu faço atividades culturais, rodas de conversa, oficinas, aniversários, piqueniques e terapêuticos também, como práticas de atividades integrativas, desculpa, enfim, reiki, cromoterapia. E eu junto muitas duas coisas, porque quando a gente trabalha com oficina de pintura, para quem nunca pintou, isso também é terapêutico, porque a pessoa encara uma potencialidade que ela tem, ela percebe seus erros, mas brinca com eles, então ela ultrapassa esses limites, sabe? Não deixa de ser terapêutico, cultural e terapêutico. Como as casas ficam em um bairro de muito movimento, a especulação imobiliária é grande e sempre surgem convites para a compra do imóvel. Mas a Conceição diz que a venda está fora de cogitação. Vão manter para os futuros descendentes a alma do espaço. Acho que isso vai ficar para os nossos descendentes, filhos, netos, bisnetos. Nós não temos pretensão nenhuma de vender, até porque a gente entende que esse local tem uma história, tem uma alma e se for vendido, vai tudo abaixo, para construir prédios. Isso está fora de cogitação para nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma